Agora você vai ter espaço para cozinhar! O novo Junte e Ganha em Kit Cozinha Total dá uma panela de 2 litros e meio! E tem mais! Você ainda ganha uma leiteira de 1 litro e meio! É só juntar 60 selos do Diário Gaúcho e trocar até o kit! Aproveite!